A Assembleia Legislativa de Santa Catarina publicou uma nota de pesar pela tragédia ocorrida no município de Saudades, no oeste do estado, onde um jovem invadiu uma creche da cidade com um facão e deixou cinco mortos, entre eles três crianças e duas professoras. Na nota, o Parlamento, em nome de seus 40 deputados, se solidariza com as famílias e a comunidade do município de Saudades atingidas pela barbárie. Diante da tragédia e do inconcebível, permanecemos confiantes na fé e na força da população, familiares e educadores, que formarão a rede de apoio necessária para amparar os que estão sofrendo. Reafirmamos a confiança em nossas instituições para que possam esclarecer e trazer algum entendimento ao ocorrido. Durante a sessão, foi feito um minuto de silêncio e, em seguida, vários deputados demonstraram pesar com a tragédia. Uma situação que a gente costumava ver somente nos noticiários internacionais e que hoje bateu a nossa porta e se abateu sobre os catarinenses. Um fato em que a gente fica numa apreensão, presidente, pela própria situação psicológica que a sociedade vem enfrentando, vem vivendo. E que nós também não podemos aqui ficar valorizando o nome da pessoa que fez isso, para não incentivar outras pessoas no futuro que façam, mas para que a gente possa ser solidário com as famílias, com as crianças, com todas as pessoas que estão sofrendo por isso. Fica aqui o meu registro de repúdio ao que aconteceu, ao que vai acontecer com esse moleque, porque não vai acontecer absolutamente nada, do que já acontece com um traficantezinho que rouba por aí, então não vai acontecer nada. O que aconteceu hoje não tem explicação. Ao menos, não tem explicação razoável para a inteligência humana. Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, crianças morreram a golpes de facão e ainda mais duas professoras. Neste momento, eu me pergunto, o que nós, como parlamentares, podemos fazer por essas vítimas tão miúdas para proteger seres tão pequenos? Sim, porque é nosso dever agora discutir isso e admitir que há um problema na sociedade excessivamente violenta. Eu queria aqui dar um forte abraço a todo o povo de saudade, que eu tenho certeza que está enlutado, triste, arrasado, chocado, entende? Com esse crime bárbaro. O presidente da Assembleia Legislativa também se manifestou. A notícia é muito triste, uma notícia que deixa Santa Catarina toda enlutada, principalmente nós que vivemos bem próximos ao município de Saudades. Tenho muitos amigos, inclusive amigos chegados que fazem parte da minha história, cujos seus filhos estavam na creche. Então, é algo que não temos palavras para expressar é tamanha dor que todos nós estamos vivendo. Nós nunca imaginávamos que algo dessa significância, nós nunca imaginávamos que algo desta natureza fosse acontecer em Santa Catarina. São coisas que a gente vê em filme, a gente vê acontecer lá em cidades grandes, no exterior, mas nunca pensamos que aconteceria algo desta natureza aqui bem perto da gente. Nós não temos palavras para tanta tristeza, não temos palavras para tanta dor, não temos palavras para descrever o momento. O sentimento é de desolação. Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e de todo o povo saudadense. impossibilidade para e milenamente . para que a gente pelo a gente a gente que e eu e